Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Calbi no YouTube! Hoje é um episódio super, super especial, que por aqui eu vou começar a montar minha árvore de Natal, já estou super no clima, e vocês vão montar minha árvore junto comigo. Vou mostrar todas as dicas, como é que eu faço para montar a árvore, e provar que qualquer um consegue deixar a casa linda para o Natal. Vamos lá? Aqui as coisas já estão super espalhadas pela casa. O que acontece? Como tem bastante coisa delicada, como bola, laço, fita, eu guardo tudo em caixa. Isso daqui são as caixas que eu fui recebendo presentinhos de parceiros ao longo dos anos, e eu vou guardando, que são caixas boas, mas nada impede de você ter caixa de papelão aí na sua casa para a gente ir guardando, olha, os enfeites, que normalmente enfeites de Natal tem muita coisa de porcelana, de cerâmica, que quebra. Então esse é um jeito, aqui ó, minha árvore, esse é um jeito que eu encontrei de deixar tudo super protegido, ó. Vou mostrar, por exemplo, essa caixa. Ela é bem grande, olha, é a caixa que eu uso para guardar todos os meus laços. aí, entra ano, sai ano, eles continuam sempre bonitos, e não estão amassados, não estragam, porque coisa de Natal, a gente muda um pouquinho, né, a decoração de ano para ano, mas o principal a gente mantém, porque são coisas que duram pra caramba, né, ó, Papai Noel, coisas de caixa. Então, eu acho que a gente pode começar a montar na árvore, né? Este Natal vai fazer cinco anos que eu moro aqui nesse apartamento, e todos os anos eu montei minha árvore de Natal aqui. Como eu tenho ponto de luz, de tomada aqui no cantinho do café, eu puxava as luzinhas daqui e deixava ela bem nesse cantinho. Então ela ficava, minha árvore deve ter mais ou menos um metro e meio, então ela ficava aqui nesse canto. Vou até deixar aqui uma foto para vocês verem. Só que esse ano eu vou fazer diferente. Como eu acho que, andei pensando bastante, que por causa da colorida do tapete, das flores, aqui do cantinho do café super colorido, eu acho que vai ficar muita informação. Então pensei, 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 e vou montar a minha árvore de Natal bem aqui, nesse canto da churrasqueira. Eu tenho um ponto de tomada aqui atrás, nessa parede, vou mostrar para vocês, que eu quero deixar a árvore bem aqui no meio, num clima de confraternização, perto dessa mesa aqui de jantar. Então eu afastei bastante, porque essa mesa normalmente fica centralizada aqui na varanda. Então eu afastei ela bem aqui, que eu quero montar todo o cantinho da árvore de Natal, bem neste ponto. Vou mostrar aqui para vocês o tour completo dessa parte. Assim que as pessoas entrarem em casa, ali pela porta, já vão dar de cara com a árvore, e aí eu vou montar todo um cantinho todo especial, com mais espaço para ela. Vou ligar as luzes aqui. Agora vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que pelo menos mais espaço ela vai ter por aqui. Essa aqui é a minha árvore desmontada. É bem fácil de montar. Aqui está o pé, uma parte do tronco, o corpo da árvore e os galhos. Aqui é bem fácil, olha, porque eles estão separados em cores amarelo e vermelho. Então, mesmo que ela fique o ano inteiro guardada, nunca dá para esquecer, porque aqui ela está dividida assim. Então já coloquei ela no chão com os galhinhos separados para começar a montagem. Agora eu vou escolher onde ela vai ficar para centralizar, porque aí a partir do ponto dela já vou começar a subir. e aqui eu coloquei todos os galhos separados por cores. Está vendo que tem até uma fitinha aqui amarela, então a parte amarela embaixo, que é a parte maior, a vermelha em cima e aqui, olha, até a ponta dela, a ponta está dobrada. E aí agora o que eu vou fazer? O galho, ele vem assim juntinho, que ele estava dentro da caixa, eu vou começar a abrir a árvore para deixá-la bem cheia, para tentar esconder todos esses galhos, isso daqui que não é legal deixar aparecendo, nem o tronco dela. O pé eu vou mostrar para vocês, que eu vou resolver o problema dele depois. Então não tem problema ficar aparecendo aqui a parte do pé. O importante é abrir para deixá-la bem cheia. Vamos lá então. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora vamos lá, o próximo passo é colocar o pisca-pisca Por quê? Para ele ficar bem escondido também Os fios e só aparecer na árvore a luz de longe de perto Porque aquele monte de fio não fica legal Então vou ensinar para vocês como é que eu coloco o pisca-pisca nessa árvore Para esse tamanho de árvore, que é uma árvore de um metro e meio mais ou menos Eu vou usar dois pisca-pisca Esse daqui tem oito metros cada, então são dezesseis metros Ela é de LED E eu amo essa luzinha porque olha só, ela é vermelha Então fica super a cara do Natal Gosto de usar pisca-pisca que tem o fio verde Porque aí ele vai ficar quase invisível, imperceptível na árvore Então vamos lá, esse daqui eu já tenho alguns anos Eu deixo ele bem enroladinho Faço para você encontrar a ponta dele Eu vou começar a montar de baixo para cima Por quê? Porque aí eu sei onde é que está a tomada Então eu vou deixar um espacinho no fio para ligar a tomada E aí eu vou enrolando até chegar na ponta da árvore Só que eu não vou colocar aqui na ponta Eu coloco o pisca-pisca até mais ou menos aqui Um pouquinho mais para baixo porque eu tenho uma ponteira Então não tem necessidade de deixar a luzinha na ponteira Então eu vou montar daqui para baixo Vamos lá Estava fazendo um teste para ver se ele está funcionando Olha que lindo que ele fica Isso porque é durante o dia À noite, vocês não tem uma ideia de como ele fica maravilhoso Está funcionando Eu vou colocar uma extensão saindo aqui da pia E vou pensar um jeito para deixar esse fio invisível Olha só, fiz uma gambiarra de leve Com a sorte que eu tinha uma extensão preta Aí eu fui colando ela aqui na pedra E passei aqui entre as gavetas Para colocar o pisca-pisca O primeiro eu já coloquei Eu gosto de montar a árvore e o pisca-pisca com ele aceso Porque aí a gente tem uma noção melhor De como é que está ficando Viram que preenchi só metade da árvore com um pisca-pisca Porque aí ele fica bem cheio Eu não gosto de colocar tipo assim Um pisca-pisca a árvore inteira E depois o outro pisca-pisca a árvore inteira de novo Não, eu foco bem na parte Olha, primeiro aqui na parte de baixo Então vocês podem perceber que ele está bem igual Olha só, cobriu toda a área aqui da árvore E agora o segundo pisca-pisca também vou começar por baixo Mas vou mostrar aqui Eu vou subir ele aqui pelo meio, pelo tronco E vou focar na parte de cima Para ele ficar bem igual E para ficar iluminado Bem, bem, bem iluminado Olha Essa aqui é a parte de baixo O fio aqui da extensão Ele não vai aparecer porque a saia da árvore Que vai cobrir o pé Vai cobrir ela todinha Olha só como está ficando E até que, olhando daqui Não ficou muito feia a gambiarra do fio Só ficou essa parte aqui Mas vou cobrir e vou dar um jeito nisso Com algum enfeite Vamos ver E aqui está pronto O pisca Olha só Desde baixo Até em cima Claro que Essa aqui é só a primeira parte da árvore A gente pode ir alterando os piscas Você pode colocar mais para cima Mais para baixo De acordo com os próximos itens de decoração Que vão surgindo O importante é Conforme vai colocando cada item Isso ir escondendo os fios aqui da árvore E deixando os laços, as bolas e os outros enfeites Em evidência Para o pisca-pisca só realçar A sua decoração Então Piscas terminadas Olha aqui Vou deixar eles acesos Durante toda a montagem Para ter uma ideia melhor De onde colocar Cada item de decoração Agora eu vou colocar os laços O primeiro item de decoração Que eu coloco na árvore São os laços Como eles são muito sensíveis E super delicados Eu coloco eles todos juntos Sem nenhum peso por cima Dentro de uma caixa Olha só Que ele fica intacto E perfeitinho De um ano para o outro A minha ponteira da árvore É esse laço gigante Então eu vou começar por ele Vou colocar ele na ponta da árvore Porque a partir dele Eu posso ir colocando Todos os outros laços Espalhados Para ter uma noção melhor De dimensão De espaço Ao longo de toda a árvore Esse laço Você encontra pronto Em loja de decoração Ou você mesmo pode fazer Normalmente Em armarinhos Ou então em lojas De grande varejo Você compra o rolo Da fita E é super fácil de fazer Porque a extremidade dele É mais durinha Parece um arame E olha só Ele é preso Com uma fita mesmo Com um barbantinho Esse aqui é um barbantinho dourado E olha que lindo que ele fica Minha ponteira É um laço triplo Ela é bem maior Tá vendo por que Que eu não coloquei As luzinhas aqui em cima Porque eu ia gastar luz Com lugares necessários Já que ele ficaria aqui Então eu vou colocar ele Mais tarde Vou colocar um outro enfeite Não sei qual ainda Mas como eu estou Nessa parte do laço Então eu já matei Primeiro a ponteira E agora vou espalhar Os laços Pela árvore toda Laços colocados Olha só Deixei a árvore toda Com esses laços aqui E o legal de Colocar uma árvore Aqui no meio do ambiente É que você é obrigado A decorar todos os lados dela Por igual Então não é aquela árvore Que a gente encosta na parede Só a frente dela está bonita Olha Para disfarçar a ponteira De um lado ela ficou O laço e do outro Olha eu coloquei outro lacinho Que aí ela fica bonita De todos os lados O que eu fiz com o laço Deixa eu mostrar aqui Nesse galinho Eu dei um nozinho simples Aqui na árvore A pontinha do que sobrou Do barbante Eu coloquei o laço Para esconder E a ponta do galinho Eu dei uma viradinha Uma entortadinha Então o laço Olha ele fica perfeito Aqui desse lado Olha Fiz isso em todos Está vendo que bem na pontinha Olha Eu dei uma Com uma árvore de arame Da flexível Eu virei Aí esconde O acabamento do laço Então ele fica todo Bonitão assim E aqui na parte de baixo Eu virei ainda mais Para cima Para você olhar Como um todo A árvore já ficaria lindona Assim Só com Só com laços Mas agora O que eu vou fazer Vou preencher Os espaços Aqui Que sobraram E colocar E colocar no meio E colocar no meio De alguns dos laços Bolas vermelhas E algumas bolas Douradas Vocês viram que A cor predominante Da árvore É vermelho Que eu acho Super tradicional Tem alguma coisa De verde E dourado Então eu vou seguir Nessa linha Olha só Em outra caixa Aqui Eu guardo as bolas Então estão todas as bolas Eu gosto bastante De variar o tamanho Das bolas Então eu tenho Olha desde essa grandona Até bolas menores E gosto de misturar Seguindo a linha De raciocínio dos laços Vermelho com dourado Aí você pode colocar A cor da sua preferência Sua cor favorita Do que você gosta Eu acho que o Natal Tem tudo a ver Com essas cores Dourado e vermelho Então Vou espalhar Essas bolas É Do jeito que eu quiser Para preencher Todos os espaços E depois Eu vou colocar Esses enfeitinhos Que eu fui acumulando Ao longo dos anos Ganhando de presente Tem doce Tem Papai Noel Tem muita Pelucinha fofa Então primeiro Eu vou colocar As bolas E depois Esses enfeites Bolas colocadas Olha só Como muda tudo A mistura De tamanhos E cores Dourada Com vermelha Aqui fui misturando E colocando Entre os laços O importante é Preencher Os buraquinhos Sempre vai ter Um buraquinho Ou outro Falar assim Aqui está Mais feio Ou então Aquilo que eu falei No começo do vídeo Tentar esconder ao máximo Os fios Para deixar só As luzinhas Aparecendo Olha só Tinha aqui também Esses guizinhos Que são bem fofos E olha só Como já muda tudo Essa daqui É uma árvore Que está bem clássica Se eu quisesse Deixar assim Já poderia Na verdade O primeiro ano Que eu comprei Essa árvore Quando eu mudei Para cá Há cinco anos Ela estava só assim Só com laços E bolas Aí Ao longo dos anos Diz a lenda Que você precisa Comprar pelo menos Um enfeitinho novo A cada Natal Fui comprando Fui ganhando Fui achando coisas fofas Por aí E fui acrescentando Na árvore Agora Eu vou colocar Os enfeites Eu não sou Muito fã Daquelas saias prontas Então o que eu fiz Eu tenho um corte De um tecido Olha só Tecido vermelho Bem simples Então o que eu vou fazer Eu vou enrolar Esse tecido Em volta da árvore Bem rústico Dá uma olhada Eu não sou Muito fã Daquelas saias prontas Então o que eu fiz Eu tenho um corte De um tecido Olha só Tecido vermelho Bem simples Então o que eu vou fazer Eu vou enrolar Esse tecido Em volta da árvore Bem rústico Dá uma olhada E aqui É o resultado Do tecido pronto Eu coloquei ele Bem grosseiramente Mesmo Para ficar bem rústico Você pode colocar O tecido Na cor que você quiser Eu acho que Esse tom de vinho Meio vermelho Fica bem bonito E olha só Eu dobrei ele aqui Toda a parte Dos fios Da extensão E do pisca-pisca Ficaram escondidos Aqui dentro Olha E aí só dobrei ele assim Vou mostrar Como é que ele fica Bem bonito Olhando de longe Olha só Que efeito lindo Que dá Na árvore Que aí fica Bem rústico Aí você pode Colocar seus presentes Embaixo da árvore Colocar do jeito Que você quiser E o melhor Esse tecido É super baratinho Você pode comprar Do jeito Que você quiser E aqui a árvore Está pronta Peguei esse pingente Aqui de madeira No coração Escrito fé Porque fé Para mim Foi a palavra Do ano Fé em Deus Fé na vida Fé na família Fé no trabalho Então Nada mais justo Do que ser o destaque Da ponteira Da minha árvore Aqui Para encobrir os fios Eu tinha um papai noel Sentadinho Ele ficou bem Aqui na frente E um vasinho De pão e sé Que tem tudo a ver Com o natal E aqui Os enfeites No toque final Tudo junto Tudo misturado Bolas Laços Papai noel Mas tudo Na paleta de cores Que eu falei Para vocês Que é Dourado E vermelho Aqui É a árvore Na parte da frente E aqui Vou mostrar A árvore Na parte de trás Olha o laço Na parte de trás Eu peguei um enfeite Esse papai noel É um papai noel De cerâmica Que eu trouxe Ano passado De uma viagem Que eu fiz Eu coloquei Aqui em destaque E aqui os enfeites Na parte de trás Também seguindo A lógica De laços Bolas E muito papai noel Espalhado Aí agora Tá vendo que Quase não dá pra ver Os fios Do pisca-pisca Eu não consegui Esconder eles No meio dos enfeites Das bolas Olha só Dá só pra ver O destaque De longe E agora Eu vou mostrar A parte final Que é a saia Da árvore Pra encobrir Todos esses fios E esse pezinho Que fala sério Né gente É muito feio Vou mostrar aqui E essa é a minha Árvore de Natal Espero que vocês Tenham gostado Das dicas Tô provando Aqui pra vocês Que todo mundo Consegue montar Uma árvore de Natal Super linda E com aquela Cara de loja Não perca Que em breve Vai ter mais dicas Pra arrumar O seu Natal Amém Amém